A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia Descomplicada. Com a editora de Junta de Atualidades e de Economia de O Tempo, Cíntia Oliveira. Tudo bem, Cíntia? Tudo jóia. Oi, Adriana. Oi, Flávio. Oi, ouvintes. Tudo bem. Ô, Cíntia, hoje a gente fala sobre um assunto que interessa muita gente, que é emprego, né? Então, quer dizer que supermercados têm diversas vagas em aberto. E o que está faltando para preencher essas vagas? Conta para a gente mais. Pois é. Na verdade, tem vários setores com vagas abertas, mas o que a gente quer mais visível, assim, de vagas abertas são os supermercados. Todos, todos estão buscando. E buscando soluções, assim, parceria com a prefeitura para ter um mutirão de vagas, né? Supernós estava anunciando aí 500 vagas para as lojas deles. Então, assim, todas as grandes redes têm vagas. E para as mais diferentes, os mais diferentes tipos de profissionais, mas a gente sabe que a principal demanda é por caixas e repositores, né? E aí, o que eu penso? Por outro lado, a gente vive vendo histórias de jovens que falam que não conseguem o primeiro emprego. Se vocês chegaram a ver, teve até um profissão repórter na Globo, esses dias, mostrando a dificuldade dos jovens em terem o primeiro emprego. A gente vê na internet, pessoal reclamando que as empresas exigem muito, por isso que eles não têm o primeiro emprego. Só que os supermercados não exigem experiência. Então, por que a conta não fecha? A gente tem que entender que essa juventude está colocando muitas barreiras, assim, né? Para entrar no mercado de trabalho. Muita gente fala assim, quero trabalhar, mas eu não quero sábado nem domingo. Aí complica. Porque, gente, vamos ser sinceros, na verdade, hoje em dia está dando para contar nos dedos as profissões que trabalham de segunda a sexta. Assim como nós aqui, jornalistas, trabalhamos no fim de semana. Todo mundo da saúde trabalha fim de semana. Varejo. Varejo de forma geral, né? Shopping, inclusive, aos domingos. Hotelaria. indústria. Quem vai trabalhar em indústria tem que saber também que vai trabalhar em turnos diferentes. Então, eu acho que o pessoal mais jovem tem que olhar para o supermercado e entender que pode ser uma ótima porta de entrada. Vai trabalhar sábado? Vai trabalhar domingo? Vai aguentar muita injeção de saco? Vai. Mas, convenhamos, essa injeção de saco faz parte de muitas outras áreas, né? E eu brinco muito, por exemplo, com a minha filha que tem 14 anos e daqui a pouco vai entrar no mercado de trabalho. Eu falo para ela, você tem que ir justamente numa área em que você vai aprender muito. E no supermercado você aprende pra caramba, você lida com problemas todos os dias. Esse caixa de supermercado sofre bastante porque tem limitação de tempo ali para você fazer o seu intervalo, né? Você tem que ser super simpático com todos os clientes, dos mais chatos aos mais legais. E ali você leva um aprendizado para outros trabalhos que você vai ter no futuro. Você está fazendo faculdade? Você vai esperar terminar a faculdade para trabalhar? Não, pode ir trabalhando em algo em que você pode já ir trabalhando suas habilidades. E é uma coisa para você observar, né? Isso também das condições de trabalho, quando a gente fala principalmente dos horários, hoje em dia a gente nota que é uma dificuldade de a gente fazer entrar na cabeça dessas gerações. Não são todas as pessoas, evidentemente, né? Mas uma ideia que parece ser geral das pessoas mais jovens é que tudo parece ter que ser fácil, né? Só porque não existe trabalho fácil, né? Todo trabalho tem as suas dificuldades, tem os seus momentos de sabores que a gente passa porque é natural. Mas é uma oportunidade, né? De você começar a aprender mesmo, como você bem disse, lidar com pessoas. E hoje em dia esse lance do atendimento está tão precário, né, Cíntia? Parece que a gente não encontra pessoas com a vontade de te atender, né? Isso não só no supermercado, em vários estabelecimentos que a gente vai. Isso tem a ver com treinamento, né? Eu estive recentemente numa grande rede de ótica pra fazer óculos pra minha filha e ela mesmo ficou encantadíssima com a moça que atendeu a gente e eu já expliquei pra ela. Falei pra ela, isso é resultado de ótimo treinamento. Então, aquela empresa que investe nisso, ela tem um diferencial. Nos supermercados mesmo, quantas vezes nós deixamos de ir em um porque a gente não gosta do atendimento e vai no outro. Que às vezes é até um pouco mais caro, mas que tem um atendimento melhor, né? E aí eu acho que um dos problemas da juventude querer tudo muito fácil é porque nós estamos deixando tudo muito fácil pra eles. Então eu deixo novamente, vocês sabem que eu gosto de falar nisso, né? A reflexão para os pais sobre como nós facilitamos demais a vida deles. Isso eu tô falando de gente não só da classe média mais alta, tô falando de todas as classes. Até mesmo as famílias que passam muita necessidade, muitas vezes tentam fazer o possível para facilitar a vida do filho. E eu sempre falo que a gente tem que ser muito sincero, tem que ser muito pé no chão, explicar pros meninos qual é a realidade financeira e não se endividar para dar coisas para os filhos que depois eles perdem a noção, né? Da realidade. Eu conheço os coleguinhas do meu filho que estão pedindo pros pais é iPhone 15, iPhone 13. Imagina, gente. Aí já não dá, né gente? Vamos começar primeiro a entender como é que o dinheiro chega em casa, né? Até incentivar os meninos mesmo, crianças, a juntar o dinheirinho da mesada, do presente e tal, para comprar o que ele quer, inclusive o celular. Matheus, nosso ouvinte, dizendo, ó, o seguinte, Cíntia, supermercado, veja só, um salário mínimo com desconto. Isso. Diversos desvios de função. Muitos, é verdade. Horário de trabalho ruim. Não tem comissão. Aí ele diz, se a pessoa for vender bala no sinal, ela consegue tirar quase que o mesmo tanto, trabalha menos. Eu acho que o argumento dele é extremamente válido e é o argumento de boa parte das pessoas que não querem trabalhar em supermercado. O que eu tô querendo dizer é que ele é, pode ser a porta de entrada para o mercado de trabalho. A gente tem, e olha, pode acreditar, tem coisa pior, aquela coisa de, o cartão de, da loja, daquelas lojas lá. Aí a pessoa fala, você quer cartão? Você vai fazer o cartão? Aquilo é pior. Nossa, aquilo ali é pior. E tem outras coisas piores. Mas, gente, começar com CLT. Começar ali, ó, carimbando a carteira de trabalho. Para depois você galgar outro posto no mercado de trabalho. E aí você já vai ter ali um empregador que certificou ali, que depois vai poder te dar referências. E isso eu tô falando, claro, para a pessoa jovem, que ainda mora com os pais, que o salário não é ainda o primordial. O primordial é entrar no mercado de trabalho. Realmente, para você ser chefe de família, né, para você ter custos altos sendo caixa de supermercado, complicou mesmo. Aí complicou. Cíntia, obrigada, viu? Obrigada, gente. Até a próxima. Como é que vai estar de feriado você? Amanhã eu tô aqui, mas eu tô mais cedo. Quem vai vir é o Alexandre. Ah, muito bem. Sexta-feira. Sexta-feira o Alexandre também. Então tá bom. Então bom feriado. Muito obrigada. Bom feriado para vocês também. Obrigada. Bom feriado para os ouvintes. Isso. Firmes e fortes. Sua equipe sempre é muito competente. A gente vai adorar o Alexandre aqui também. Obrigada. Obrigada, viu?